O tema, como eu falei, é esse aí, concorrentização e reuso de software, tá certo? Eu poderia começar pelo tema mais amplo, que seria reuso de software, mas como eu quero que vocês tenham alguns fundamentos importantes sobre componentes, porque o trabalho prático que vocês vão fazer durante a disciplina, ele exige esse conhecimento, eu vou fazer uma inversão, no fundo eu vou começar de uma coisa mais específica, que é a parte de componentes, e depois a gente vai generalizar mais, e até mesmo dentro de componentes eu vou fazer uma inversão, a gente vai começar vendo a prática, como é que eles funcionam, como é que eles são implementados, e aí depois a gente vai fazer uma visão mais ampla e filosófica e abstrata sobre componentes, tá certo? Isso tudo é proposital, eu gosto muito de começar na prática, porque depois na medida que vocês tenham a mão na massa, vocês conseguem teorizar mais ou abstrair mais as coisas, tá certo? E também porque eu quero que vocês comecem o quanto antes ao desenvolvimento do trabalho. Então, a gente vai começar com uma noção intuitiva do que é um componente, tá? E nessa noção intuitiva, a gente vai tentar, primeiro, dar uma olhada e ter uma ideia do que que alguém imagina quando fala do componente, tá certo? E depois dessa noção intuitiva, a gente vai partir para uma noção mais detalhada, tá certo? Então, eu acho que a maioria de vocês ou todos vocês já usaram um navegador, alguma coisa assim que você pode implementar ou instalar extensões, por exemplo, Firefox, né? Você pode ir lá no Firefox e você pode dizer assim, ah, eu quero uma extensão lá para, por exemplo, ter ferramentas de desenvolvimento web, né? Ou muitas outras coisas que você pode acrescentar lá, tá? Isso, o que que é? O que que é essa coisa que você está instalando? Ele é um pacote de software, de forma, né? A gente vai empacotar de um jeito ali, mas ele não é só um pacote de software. Ele foi feito para se acoplar a um sistema maior, que é o Firefox, né? E acrescentar ao Firefox algum tipo de funcionalidade, né? Algum tipo de coisa. Geralmente, você tem, é... O componente vai dar para o ambiente ou um serviço, ou vai dar, inclusive, Visualmente, você consegue reconhecer, né? Por exemplo, aqui eu estou mostrando a barra de edição web que o software developer acrescenta no meu Firefox. Quer dizer, ele se dá um recurso visual. E, de fato, eu vou mostrar para vocês mais profundo quando eu falar de XP.com Que o Firefox, ele segue o modelo de componentes para poder fazer isso aqui, tá? E tem várias razões para que alguém faria uma coisa dessas. Por exemplo, existe a questão da independência, a autonomia. Isso é uma coisa muito importante de componentes. É você poder ter o componente em todos os recursos que ele precisa para trabalhar, independente do ambiente maior. Isso faz com que, inclusive, você consiga evoluir o Firefox e os componentes, eles não precisam ser imediatamente atualizados. Eles podem ser atualizados sob demanda, né? Contanto que você mantenha algumas características como interfaces, etc. Então, tem várias coisas que eu vou mostrar para vocês que ajudam a gente a entender a noção de componentes. Os componentes, eles podem ser grandes desse jeito, né? Por exemplo, um outro exemplo de componente, vocês estão vendo aí como um eclipse. Então, eu vou começar falando do eclipse e papiros, já como um exemplo de componente. Então, eu acho que todos vocês estão com o eclipse e papiros aí, né? Ah, o meu. Vai. Ah, não, peraí. Então, eu vou rodar o eclipse e, na verdade, o eclipse que eu vou rodar é uma versão que foi lançada ontem ou anteontem, chamada Oxygen. Todo mundo conhece o eclipse, né? Vocês usaram o eclipse antes? Então, eu não sei se vocês sabem, mas o eclipse, ele tem, vamos chamar de sabores de eclipse, né? Ah, peraí, eu esqueci de colocar o... É, né? Então, o que é que são os sabores de eclipse? Você tem o eclipse, o básico, né? Que é o clássico, depois você tem o Enterprise Edition, que permite que você trabalhe com... A gente vai trabalhar com o Enterprise Edition aqui, porque o Enterprise Edition permite que você trabalhe com componentes distribuídos, com desenvolvimento web e essas coisas. Você tem o eclipse, por exemplo, customizado para você fazer coisas para mobile. Você tem o eclipse model, que é esse que a gente vai trazer aqui. O que é o eclipse model? O eclipse model é uma versão de eclipse que já vem toda customizadazinha para você fazer modelagem, tá certo? Por que usar o eclipse model? Porque tem gente que reclama, porque tem umas coisas do modeling que ainda precisam melhorar, tá? Tem aquele ambiente que eu uso lá na minha empresa, que é ultra sofisticado, e não sei o que, tem tudo o que eu quero. Tem razões para eu escolher o eclipse model para a gente trabalhar aqui, tá certo? Ele não é realmente um campeão de usabilidade. Não é, tá? E tem muitas coisas, porque ela é, ela está implementando coisas de forma de fronteira. É por isso que ela também não é tão, é, tem coisa que ainda não funciona a 100%. Porque eles estão pegando as coisas que estão lá na fronteira, estão implementando, estão disponibilizando. Com o propósito da disciplina, a gente tem essa visão, né, do que está acontecendo, do que está recente, etc, etc. Mesmo que ele não seja tão agradável assim de trabalhar, eventualmente ele vai dar um pouquinho de trabalho para vocês. Eu acho que o eclipse model é a melhor solução para o que a gente vai fazer aqui na disciplina, tá certo? Mas vocês vão ter que ter um pouquinho de paciência, eventualmente alguma coisa não vai funcionar 100%. Mas o que eu quero mostrar para vocês agora, é que o eclipse, ele é um dos maiores casos de sucesso do que a gente chama de componentes, tá? Ele também usa uma tecnologia de componentes, que a gente vai estudar mais para frente, chamada OSDI, que não foi desenvolvida por eles, mas que eles usam, eles são os maiores usuários dessa tecnologia. E uma das grandes sacadas ao desenvolver, ao usar essa tecnologia OSDI, é que eles conseguem pegar pedaços do eclipse, né? Por exemplo, o Papyrus, que é um ambiente de modelagem, eles conseguem colocar dentro de um corpo basicamente o ambiente, tá certo? O que aconteceu com ele? O que aconteceu com ele? Ó, deu algum erro. Tá. Bom, resolveu dar erro agora. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar no outro workspace. Deixa eu mostrar um outro exemplo de componentes aqui para vocês. Agora o eclipse entrou. Então, esse é o eclipse modeling, tá? Então, o que eu queria mostrar para vocês no eclipse modeling? Bom, o modeling, ele tem uma sessão aqui, que é a sessão de modeling components, tá? Tá? Você não precisa fazer isso agora aí não, porque isso aí eu já fiz, aqui é só uma demonstração. Mas daqui a pouco a gente vai entrar na parte que vocês vão acompanhar. Ah, aqui é o outro ambiente, desculpa gente. Então, aqui no install modeling components, bom, não sei porquê, ele tá onde ele tá meio estranho. Mas ele deveria mostrar uma tela com os vários componentes de modelagem que você pode instalar no eclipse, né? Então, ele já tem hoje umas interfaces mais bonitinhas, vamos dizer assim, onde cada componente desse que você instala, ele vai virar um componente que você, que estende o ambiente que você consegue colocar funcionalidades. O outro exemplo que eu quero mostrar, é um ambiente que eu desenvolvi há muitos anos, é um ambiente educativo. Mas a ideia de mostrar esse ambiente é só pra você mostrar pra vocês a noção intuitiva de quando os componentes surgiram. Então, a ideia da noção intuitiva dos componentes é que você tenha, por exemplo, Então, imagina que você tem um espaço onde você possa colocar componentes e você tenha componentes que você possa usar. O princípio básico é que esses cards, que a gente vai chamar de componente aqui à esquerda, e a gente ainda tá na noção intuitiva, não tô entrando nos detalhes ainda, eles são, eles têm uma certa independência. O que que quer dizer independência? Quer dizer que eu posso ter uma biblioteca onde eu guardo esses componentes, tá certo? E essa biblioteca é distribuída, compartilhada, etc., independente do sistema, tá? Então, eu tenho um sistema maior, tá? E eu tenho os componentes que vão ser módulos independentes que eu distribuo e que eu posso fazer rodar num outro ambiente. Então, não fica com um único pacote. Eu consigo fazer, então... Vamos pensar que essa chave aqui, ó. Essa chave aqui é um componente, tá? Então, essa chave, você imagina que ela é um módulo de software, tá certo? Claro. Nesse caso, ele tem uma interface visual, mas isso não é obrigatório no componente. Às vezes o componente só funciona nos bastidores oferecendo algum tipo de serviço, tá certo? Nem todo componente tem uma interface visual. Ele sempre tem uma interface, que eu vou falar isso mais pra frente. Mas não necessariamente uma interface visual, né? Mas nesse caso, a ideia aqui é mostrar assim. Imagina um elemento de software que ele é independente. Então, nesse ambiente, por exemplo, ele foi construído assim, eu consigo desenvolver componentes e eu tenho uma biblioteca, um bancozinho de componentes, onde eles ficam armazenados, mas pessoas que têm esse ambiente, elas conseguem trocar componentes entre si. Eles são independentes, eles funcionam de forma autônica, tá certo? Então, essa é uma das características do componente. A outra característica do componente é que, por exemplo, suponha que eu tenha dois componentes, tá? Suponha que eu tenha dois componentes. Então, eu tenho aqui um segundo componente, que é um relógio, tá vendo? Então, esses dois componentes, eles têm que ter duas coisas. Primeiro, a forma que eles se comunicam com o ambiente, ela tem que ser padronizada. Porque como ele foi feito pra distribuição, quando ele é mandado pra um outro lugar, ele tem que chegar naquele outro lugar, ele tem que ser capaz de conversar com o ambiente que está lá e funcionar naquele ambiente. Além disso, ele tem que ser capaz de conversar com outros componentes, tá? Por exemplo, eu posso querer pegar esse interruptor aqui, esse coisinho verde aqui é uma... é um conector, tá? Ele me dá um fio e eu ligo nesse cara aqui, por exemplo, tá? Então, agora, o sistema quer saber o seguinte, aquele interruptor, ele consegue gerar vários eventos. A gente vai estudar isso melhor depois. Por exemplo, quando eu clico na imagem, cada vez que esse evento é gerado, ele quer saber que ação eu vou chamar de um outro componente, tá? Por exemplo, inicia processo. Inicia processo significa que ele vai... Ah, estão ligados aqui os dois? Significa que ele vai fazer o reloginho começar a funcionar. No fundo, eu vou... Aqui está escondido por trás, porque esse aqui é um ambiente para o usuário, mas eu vou mostrar para vocês que por trás disso tem o que a gente vai chamar de interfaces. Tem uma interface do lado de cá que conversa com outra interface do lado de cá, tá certo? E com isso você consegue fazer a composição dos componentes. Você consegue dizer que um componente conversa com outro componente, tá? E aí, se eu mandar rodar isso aqui, né? Mandar executar. Se eu clicar na chavezinha, o reloginho começa a funcionar. Vocês estão vendo que eu vou combinar componentes para fazer uma coisa mais sofisticada. Tá certo? Nem sempre... Assim, os componentes eles podem... Vamos pegar um outro componente, que é, por exemplo, um contador. Ah, o dedo do meu teclado não está funcionando. Então, se você pegar aqui, ó, eu vou ligar esse com esse. Eu vou dizer, cada vez que ele completar um ciclo, tá? Eu quero que ele incremente o contador. Tá? Pronto. Aí, eu vou clicar aqui. O reloginho vai funcionar. E ele vai incrementando o contador. Então, eu ainda estou falando de forma intuitiva. Eu estou provocando vocês a pensar na coisa. Tá certo? Na ideia do negócio. Então, a gente está vendo duas... A gente está vendo várias dimensões do componente. Primeiro, a gente está vendo que o componente pode ser uma coisa bem pequenininha. Pode ser uma funcionalidade bem específica, que a gente vai agregando e fazendo coisas maiores. Na verdade, eu posso empacotar esses caras para fazer uma coisa maior ainda. Ou ele pode ser uma coisa bem grande, como o ambiente Papyrus inteiro, que a gente vai trabalhar, que é um componente que você encaixa no Eclipse. Então, ele pode ter um mega componente lá, que você vai lá e pá, encaixa e funciona. Não necessariamente o Papyrus inteiro é um componente só. Ele pode ser um pacote com vários componentes que se encaixam no Eclipse e acrescentam funcionalidades em várias partes do Eclipse. Mas a ideia é que, às vezes, o componente se encaixa em um sistema maior e acrescenta uma funcionalidade em um sistema maior. Então, aí a gente está vendo uma dimensão onde o componente conversa com outro componente. Aí a gente está vendo uma dimensão onde o componente conversa com um cara maior, que ele se encaixa no ambiente maior. Então, mas em todos os casos, existe uma coisa importante, que vocês estão vendo que ele tem uma certa autonomia. Aqui é um outro caso de um ambiente chamado Proteger. Ele também é um ambiente que você acrescenta para o Beans dele, que são componentes, e ele vai estendendo o ambiente com novas opções e novas possibilidades. Eles têm um artigo muito interessante, que eles mostraram que o sistema começou a fazer mais sucesso na hora que eles permitiram que os usuários passassem a estender o ambiente usando componentes. Mas isso a gente vai falar mais para frente na coisa teórica. Esse do Casa Mágica aqui foi aquele que eu mostrei para vocês, que a gente pode pegar componentes e compor eles para fazer uma coisa maior. Isso aqui foi um passo a passo daquilo que eu já mostrei para vocês, que é usar o componente para interligar e fazer uma coisa maior. Aí você diz quem é que... Quais são? Ah, ele está meio lento. Bom, ele está meio lento. Caramba. Hoje a minha máquina... Tem dia que a máquina está assim. Ela resolve... Bom. Então aqui você tem o... Se eles vão eventos, o que ele vai separar aqui, e aí eles compõem os componentes. Bom. Mas agora, a gente vai começar a praticar. A gente vai começar a trabalhar com componentes de uma forma prática. Vocês vão começar a trabalhar aí, certo? Mesmo vocês falam, mas eu nem sei direito o que é componente. Eu sei que você não sabe. Eu não estou esperando isso ainda. A gente vai construir juntos o conceito de componentes, está certo? Para construir juntos, a gente vai pegar... A gente vai começar a estudar um problema aqui em sala, que vai ser o problema que a gente vai usar para tentar entender como é que funciona o componente. Então, imagine que existe um chamado mercante interplanetário. O que esse mercante faz? Ele sai de um planeta para o outro, está certo? E cada vez que ele chega em um planeta, ele pode chegar naquele planeta e dizer assim, que mercadorias... Ele compra e vende mercadorias. Então ele quer saber que mercadorias tem naquele planeta. Está certo? Uma vez que ele sabe as mercadorias, os preços, ele pode comprar mercadorias no planeta ou pode vender mercadorias. Porque ele faz isso, ele compra de um e vende para o outro para ir ganhando dinheiro. Está certo? Então, em cada planeta que ele chegar, ele verifica se tem, que mercadorias tem, que quantidade, às vezes também. Então, não é preciso saber qual é a quantidade. Então, na verdade, a chave disso tudo, que passa de um e vende para o outro, é a mercadoria. Toda mercadoria tem sempre um nome, tem sempre uma quantidade disponível naquele planeta. O valor de compra é se eu quero comprar do planeta. E o valor de venda é se eu quiser vender. É sempre diferente. Você sabe disso, né? Se eu quiser comprar um preço, se eu quiser vender outro preço. É óbvio que é que nem dólar, né? Se eu for vender, eu vendo por menos. Se eu for comprar, eu compro por mais. É sempre assim, né? Está certo? Então, por enquanto, a gente vai considerar o seguinte cenário, e a gente vai discutir esse cenário. Cada planeta tem o seu próprio sistema. Cada planeta tem mercadorias em quantidades diferentes. E cada planeta... Ou, em quantidades diferentes. E cada planeta tem preços diferentes. E o que... O que esse mercante vai tentar fazer é alcançar... Vai tentar ganhar dinheiro, né? Como eu falei, comprando e vendendo de um planeta para o outro. Então, a gente vai começar a fazer a primeira tarefa. E a primeira tarefa... Ela vai envolver só diagrama de classe UML que vocês já aprenderam. Está certo? Vocês só vão precisar aprender a fazer isso agora... No... Papiro. Tudo bem? Então, o que vocês vão fazer? Você não vai especificar uma classe UML... Considerando que eu tenho um planeta qualquer... E esse planeta está oferecendo um serviço... Para quem vai lá... Comprar o meu mercado. Está certo? E esse serviço... Que vai ser... O 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 que vai ser... Ele vai verificar a posição de mercadorias disponíveis. Ele vai comprar mercadoria... E vai vender mercadoria. Está certo? É isso que ele faz. E... Mercadoria. O que eu quero de mercadoria? Toda mercadoria vai ter nome... Quantidade... Valor... Comprar e valor de venda. Está certo? Isso é simplificado. Está, gente? Não me venham com churumelas. Ah, mas qual é a unidade? Ah, mas... Gente, é só um exemplo para a gente pegar para a bonita. Está certo? É só isso que eu quero. Está? Tudo bem? É, não. Porque tem gente que vem... Ah, mas... Fala a cor. O mercado não tem que botar a cor. Não, não tem que botar a cor. Pronto. Está claro? É só o nosso. Tudo bem? Bom. Agora... Vocês já estudaram bastante o ML. Mas a gente vai dar uma revisada no ML. Vendo como é que faz isso no copinho. Então, vocês vão acompanhar comigo agora. Não papiros, todo mundo. Todo mundo vai fazer comigo. É o Cripsimod. Ele fica dentro do Cripsimod. Está certo? E a gente vai dar uma revisada no diagrama de classes. Tá? Por enquanto, ó. Para a gente não demorar muito. Por enquanto, vocês só vão fazer o que eu vou acompanhar. O que eu estou fazendo. Não é para fazer a solução agora, ainda não. Primeiro, vocês vão aprender comigo a usar o ambiente. Depois que vocês aprenderem, eu vou dar um tempo para vocês fazerem o diagrama de classes. Tudo bem? Tá? Então, vamos lá. A gente agora vai começar a brincar de papiros. Certo? Bom, então a primeira coisa que vocês vão fazer no papiros é que vocês vão criar um novo projeto. Tá? Então, vocês vêm para File. E aí, vocês vão pedir um New. E aí, vocês vão pedir Other. Certo? Outros. E aqui no Outros, vocês vão achar uma pastinha de papiros. Tá vendo a pastinha de papiros? E aí, vocês vão pedir um Papiros Project. Ok? Um projeto Papiros. Vocês podem dar Next. E aí, vocês... Bom, essas coisas aqui, deixem no Default. Tá? É porque, basicamente, você pode fazer o projeto e o ML, você pode fazer um Profile. Tá? Não sei se vocês chegaram a estudar Profile. Não. Mas não é propósito da minha disciplina especificamente explicar isso. Então, deixa para lá. A gente só vai mexer com o ML. Tá certo? Deixa esse Default aí. Ok? Dá um Next aqui. Aqui, você vai dar o nome do projeto. Aí, dá o nome que vocês quiserem. Mas lembrem-se depois dele. Tá? O meu não pode ter letra D, porque o dedo do teclado está quebrado. Então, qualquer coisa sem letra D. Pesta. Hã? Inf... É Inf... 3... 3... 3... 3... 3... Inf... 3... 3... 3... 3... 3... 3... 3... Bom, nessa tela, quais são os diagramas que vocês precisam? Certo? Vocês precisam do diagrama de classe. Vocês precisam do diagrama de componente. Certo? E vocês precisam... Na verdade, não põe de componente agora, não. Não põe, não. Não, não. Por quê? Hã? Você ficou decepcionado? Não, então deixa de carro, André. Tanto faz, você pode criar depois. Cria depois. Cria depois. Não põe de componente agora, não. Agora, não esqueçam que senão você não tem problema de botar um modelo ML com as primitivas básicas. Estica esse cara aqui, ó. Porque senão ele não carrega aquelas coisas tipo inteiro, real, aquelas coisas. Aí vai dar zica. Tá? Finish. Aí. Se tudo correr bem, ele vai criar para vocês um projeto no papiro. Tá certo? Então, deve ficar com essa cara aí. Tá com essa cara aí? Tá demorando ainda? Bom. Vamos agora explorar o ambiente. Task list. Estão vendo o task list? Está aparecendo de vocês o task list? Não. Não? Ainda bem, porque não serve. Vou tirar ele daqui. Outline. Eu vou tacar ele aqui para baixo, ó. Tá? Ele é uma espécie de zoom. Certo? Bom. É. Aí aqui à direita tem que estar aparecendo essa paleta. E aqui no meio tem que estar aparecendo essa área onde você vai fazer o diagrama. Tudo bem? Bom. Ah, não, 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 deixa sem grid. Eu ficaria feliz se não tivesse grid. Não, tem um jeito de desativar, mas eu não vou desativar agora não. Mas é melhor sem grid. Não, mas não está aparecendo. O seu palet não está aparecendo? Você vai e está vir com o selecionado. Não, não é? Porra, não. Tudo bem? Conseguiram aí? Está ótimo Então agora a brincadeira vai ser assim A gente vai repassar as coisas de OML Rápido, porque vocês já viram bastante OML E a gente só vai fazer isso no papel Está certo? Então vamos lá Então classe É a primeira coisa Todo mundo sabe o que é classe Eu não vou definir o que é não, porque vocês sabem Pelo amor de Deus Então Só para padronizar Eu estou imaginando que Eu não sei Eventualmente pode ter alguma diferença Com professores anteriores Mas é porque o OML Ele é um padrão Mas as pessoas usam de formas Às vezes um pouco diferentes Mais pequenas variantes Então a gente vai usar sempre classe Assim com três Três compartimentos O primeiro É o título da classe E pode ter estereótipo Que a gente vai ver depois Um de atributos e um de operações Está certo? Propriedade de operações Como é que eu faço isso no Papiros? Não, espera aí Ok Então aqui à direita Tem classe Está vendo? Seleciona a classe Aqui na palete E você dá só um clique Aqui na área de diagramas E aí quando você dá um clique Na área de diagramas Aparece a classe E ele pede Para você dar o título Para a classe Está certo? Então vamos supor Que a classe Seja Pessoa Então eu escrevo aqui Pessoa E eu criei uma classe Está certo? Bom Tem algumas Tem algumas Tem algumas Tem algumas Tem algumas Tem algumas coisas Que eu Prefiro não ter Que é por exemplo Será que se eu clicar Nesse menos Ele sai? Deixa eu ver É que esse Papiros É diferente Não, não sai Então Eu gosto Como eu gosto De usar a classe Com três compartimentos Se não com quatro Está certo? Aí Eu clico Com o botão direito Em cima dela Mas vocês não são Obrigados a fazer isso não Mas Se vocês quiserem Filters E aí você dá Show Hide Compartments E aí eu vou Esconder O Nested Classifiers Porque esse cara Não me interessa Tá? Que aí fica a classe Padrão Que é título Atributos E operações Tudo bem? Bom Aqui Tem uma aba Que pra mim É fundamental E que Em alguns casos Ela não aparece Como padrão Que é a aba De propriedades Está certo? Aqui embaixo Vocês estão vendo Que ela não está aparecendo Então vocês Vem aqui no Window Show View Está certo? E aí tenta ver Se você acha Properties Aí Eu acho que no meu Não tem Então eu vou dar Other Certo? E aí eu venho Para o General Aí eu peço Properties E eu dou Open Tá? Aí ela aparece A aba De propriedades Num lugar aleatório Eventualmente Ela aparece Onde você quer Que é aqui embaixo Eu gosto Aqui embaixo Mas às vezes Ela não aparece Aqui embaixo Aí você arrasta Ela E põe onde você quer A aba De propriedades Ela não vem Como default Mas é uma das coisas Que eu mais uso Ela permite Que você customize O cara Que está lá No ambiente Por exemplo Aqui ó O título Da classe Ah putz Eu botei o título Errado Eu quero mudar Você vem aqui E muda o título Da classe Ela sempre mostra As propriedades De quem está selecionado Se o que é Se a classe Está selecionada É as propriedades Da classe Se é o atributo Que está selecionado Então as propriedades Do atributo E assim por diante Tá certo? Tudo bem? Bom Vamos pra frente Você pode criar Objetos Como instâncias De uma classe Tá certo? Você pode dizer Que um objeto É instância De uma classe Em papiros E aí A notação é essa Geralmente eu uso O objeto Com dois compartimentos Tá certo? E Isso aqui Ele já põe Como padrão Ele sublinha o nome E você usa Essa associação Quer dizer que ele Realiza a classe É uma instância De uma classe Tá certo? Esse eu não vou fazer No papiros Porque por enquanto E talvez A gente não vá usar aqui Então eu não vou mostrar Isso agora no papiros não Essa aqui é a notação Alternativa Você pode dizer que Um objeto Dois pontos Classe Então você já está Entendendo Que é a instância De uma classe Bom Aí vem Os atributos Ou propriedades Então você coloca O nome do atributo Você coloca O tipo dele Tá certo? Dois pontos Do tipo Eu não sei Por que esse está aí Então Aí Você vai dizer Se ele é Público Privado Ou protegido Vocês já aprenderam isso Eu só estou revisando Então se ele for público Ele vai ter o maisinho O privado Vai ter o menosinho E o protegido O assistente Geralmente vai usar protegido Vocês também já estudaram isso É o que se espera Geralmente na construção De classes Em OML Como é que a gente faz Atributos No papiros Aqui Ainda nesse Nodes Porque ele é um nó Ele não é uma relação Você vai para Property Porque ele é chamado De atributo Ou propriedade Property Tá certo? Aí você clica em Property Tá? E aí você vai Você não arrasta Não Tá gente? Você vai com o mouse Para dentro Da classe E clica dentro Da classe Aí ele entende Que você quer Colocar uma Propriedade Tá certo? Aí tem um negócio Que dá uma confusão De nomes Porque você acha Que esse properties Aqui embaixo Tem a ver com aquele Property lá de cima Não tem nada a ver Tá gente? Properties aqui É só a aba de propriedades Então isso aqui É a propriedade Da propriedade Entenderam, né? É É para você customizar Vamos chamar de atributo Aquilo? Aquilo é o atributo Isso aqui é como Você customiza o atributo Tá certo? Aí aqui Você pode dar Por exemplo O nome Do atributo Por exemplo Vamos chamar ele De Nome Certo? Aí depois Eu vou mostrar As coisas principais Tá gente? Deixa eu mostrar Uma dica legal Se você der um duplo clique Aqui na aba Ele esconde Algumas coisas Não Ele escondeu Coisa que eu não queria Bom Que chato É Dá para minimizar Deixa para depois Vamos lá Nome Tá ali Tá certo? Agora Aqui tem visibilidade Tá vendo? Engraçado Que ele sempre coloca Como default público Ele devia colocar Como privado Como default Mas aí você vai lá E põe privado Aí você vai ver que O Aqui vai mudar Para menosinho Para dizer que ele é privado Tá certo? Aí aqui agora A gente vai dizer Que ele é o tipo O tipo dele aqui A direita Aqui o tipo Tá vendo? Você clica no reticências Que ele vai mostrar Quais são os tipos Que estão disponíveis Aí nesse caso Eu Se você quiser usar Os tipos básicos Inteiro Blá 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 Você vem aqui Para o primitive types Tá vendo? Esse aqui E escolhe String Por exemplo E dá ok Aí Tá vendo que aparece Lá em cima String Então tá dizendo Que ele é do tipo String Tá? Ah Ele é mais ou menos Arrumado Não é arrumado ele? Ele é arrumado Não é Arrumadinho, né? Mas tem umas horas Que ele dá umas encrencadas Tem uma hora Que ele dá umas encrencadas Assim, né? Tudo bem Vamos lá É Entendendo como é Que faz atributo, né? Esse é o curso Mais rápido De eclipse Papiros Do mundo Bom Você pode Quando você faz um objeto Dar valores Para os atributos Também não vou mostrar isso Porque não é um negócio Que a gente vai usar aqui Eu acho Se precisar Eu mostro Como é que faz Aí você tem As operações Certo? Que ficam Na terceira Caixinha lá Como é que você faz Operação No papiros Então você vem aqui Vai lá em operações Aí vem aqui na caixinha De operações Clica Ele coloca a operação Aqui embaixo Em properties Ele mostra Para você As propriedades Tá certo? Aí aqui você dá o nome Para a operação Por exemplo Sei lá Pessoa É Anda Qualquer coisa É qualquer exemplo Ah, não posso usar anda Porque a letra D Tá pifada É Fala Tudo bem Ah não Fala não tem graça Vai É Correr Viaja 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 Então Bom Aí aqui agora Tem o seguinte As operações Elas já estão Como pública Que é o default Né? E aí tem os parâmetros Aprendendo a usar parâmetros Bom Você vem aqui para Owned Parameter Que são os parâmetros Tá certo? E aí você pode acrescentar um parâmetro aqui No maizinho Tá? Você vai dar um nome para o parâmetro Tá certo? Por exemplo Destino da viagem Aí você põe aqui Destino Ah, não posso botar destino Porque tem letra D Né? Não, mas tem um jeito Eu vou pegar esse teclado aqui E botar aqui D Ah Destino Tá Bela De saída Ou se ele é o retorno do método Da operação Tá certo? Nesse caso ele vai ser o de entrada Tá? Beleza E aqui eu vou dizer o tipo Ó Em type Aí eu clico nas reticências Eu venho aqui em primitive types E escolho String Pronto Então Destino É um parâmetro Agora eu vou dar um parâmetro de retorno Certo? Eu vou fazer outro parâmetro Aí Eu já mostro Então Aqui é o nome Certo? O nome Quando o parâmetro de retorno Tanto faz o nome Que ele não vai aparecer Certo? Você pode escrever retorno Por exemplo Se quiser Aí aqui Eu digo aqui ó Retorno Tá vendo? É um parâmetro que retorna com a função Aí aqui Eu vou dizer o tipo ó No reticências Vamos dizer que Eu vou dar um boolean Pra dizer se ele retornou Se ele viajou ou não Tá certo? Aí eu dou um ok Tá vendo? Eu vou salvar aqui Você tá vendo que ele já tá montando ali pra mim o método? Tá Então Então beleza Então isso é Bom Relacionamento Então você pode criar relacionamentos entre classes Certo? É Pra dizer que existe algum tipo de Na verdade você faz associações entre classes Né? Você diz que existe algum tipo de associação entre elas Né? E essa associação ela pode ter Um nome Né? Pode ter um rótulo Por exemplo Pessoa escreve livro O livro pertence à categoria E essa associação ela pode ter uma direção Você navega naquela direção Tá certo? A gente vai aprender a fazer isso Aqui eu tô mostrando tudo E aí a gente cria uma relação Tá certo? Você pode fazer um auto relacionamento Quando alguma coisa se relaciona consigo mesma E você pode colocar papéis Que é o papel de cada lado da relação Tá certo? Então Você tem relações que são especializadas Que tem uma semântica específica em OML É quando você tem a agregação Quando A A Uma Uma classe Não é? Agrega um conjunto De outras classes Mas não é existencial A agregação Não é exclusiva Ou seja Se a classe que agrega Deixar de existir Os agregados Não deixam de existir Tá certo? Por exemplo Estante guarda livro Pode ser uma agregação Mas se aquela estante Deixar de existir Os livros continuam existindo Não tem que ir pra outro estante Certo? E existe a composição Que é o pretinho Que é existencial Quer dizer que se O cara que está dentro Deixar de existir Ou está fora o livro Os capítulos deixam de existir Tá? Isso é só uma passada rápida Então vamos fazer Relação aqui agora Como é que eu faço uma relação? Bom Eu vou colocar aqui livro Então eu vou criar uma classe livro Ah, eu não vou mudar A visualização dela não Tá? Pra não perder tempo Se vocês quiserem Depois vocês mudam Pra ficar fofinho Tá? Bom Livro Aí agora eu quero fazer aqui Pessoa escreve livro Tá certo? Aí como é que eu faço? Eu venho aqui em Edis Aqui embaixo E digo que eu vou fazer Uma associação direcionada Porque eu quero ter navegabilidade Tá certo? E aí eu vou fazer Eu clico, ó Eu peguei o cara já Eu clico aqui Aí ele me dá esse fio Aí eu clico aqui Aí ele vai me dar A associação Tá certo? Claro que ele botou Do lado de lá Mas você consegue Mexer nisso Tá? Pera aí Ah Ele não é tão miserável assim Bom Aí Você pode dar Um rótulo Pra essa associação Vamos falar Pessoa escreve livro Tá? E você tá vendo Que ele já colocou uns papéis aqui, né? Tá vendo aqui? E colocou a cardinalidade Tá certo? Então vamos aprender A trabalhar com os papéis E vamos aprender A trabalhar com a cardinalidade Tá certo? Bom Aqui você tá vendo O lado do livro E aqui você tá vendo O lado da pessoa Tá? Então do lado do livro Se você quiser dar um papel Tá certo? Você pode colocar aqui O nome dele Ele escreveu o livro Mas você pode dizer O livro foi Escrito Tá? Aí Aqui Se você olhar É O navegável É true Porque você consegue Navegar para livro Tá certo? E a cardinalidade Aqui você pode estabelecer Por exemplo Sei lá Zero a N Né? Uma pessoa escreve Zero a N livros Às vezes você tem que selecionar Duas vezes É meio chato isso aí Mas também É Bom Então significa que uma pessoa Escreve zero a N livros Do lado de cá Em pessoa Vamos chamar de escritor Na verdade Para ficar consistente O lado de cá Vamos chamar de obra Aqui é a obra E aqui é o escritor Tá certo? A cardinalidade Do lado de cá Também pode ser De zero a N Tá certo? No meu O asterisco Foi parar aqui Mas é aqui Esse asterisco Pronto Então você está vendo Que a associação Está certinha ali agora Então pessoa Escreve o livro Aí de um lado Tem um papel escritor Do outro lado Tem um papel obra Escreve É o que foi feito E dos dois lados Tem a cardinalidade Tudo bem? Ah Tá vendo que eu amo Tá? Ah Muito fácil Bom Herança Herança Vocês sabem o que que é Você faz a classe herdeira A superclasse Você sabe Que você herda Os atributos Da superclasse Você não é obrigado A repetir os atributos Você repete ou não Se você quiser Mas você já sabe Que você vai ter Porque você está herdando Tá certo? Já está implícito Na herança Que você é Aquele com os atributos Mais os que você acrescentou embaixo Tá certo? Se a classe for abstrata Ela vem de Itália Tá certo? E você pode colocar um estereótipo Depois eu vou mostrar Dizendo que aquela classe É abstrata Tá? Todo mundo sabe Que é uma classe abstrata Não sabe? Uma coisa que nos interessa muito É a interface A gente vai usar bastante Isso aqui A interface É quando Você tem Vocês estudaram a interface Estudaram? Hoje Hoje? Ótimo Então A interface Você define Um conjunto de métodos De acesso E toda vez Que você Se alguém implementa Uma interface Significa que aquela classe Tem que É um contrato Na verdade Ele tem que cumprir Esse contrato Então vocês estão vendo Que esses métodos Que estão aqui Eles tem que aparecer aqui Então aqui é por exemplo Geometria Geometria Ele não é uma classe Ele não tem funcionalidade Implementada Ele não tem atributo Tanto que ele só tem Dois compartimentos Do título E dos métodos Ele não tem atributo Ele não implementa nada Ele só descreve Um contrato De interface Certo? Aí vocês dizem Todo mundo que implementa Esse interface Tem que ter esse método Aqui Por exemplo Tudo que se comporta Como uma geometria Tem que ter perímetro Tem que ter área Certo? Então se o círculo Implementa a interface Geometria Ela tem que ter perímetro Tem que ter área Tudo bem? E é essa a notação Para implementar Uma interface Tudo bem? Tranquilo? Bom Como é que eu faço isso No Papiros Vamos fazer uma herança Depois da interface É a mesma linha Certo? Então É da mesma forma Que você faz Um relacionamento Tá certo? Sei lá Vamos supor Que você queira Fazer uma classe Obra E você quer dizer Que livro É herdeiro de obra Então aqui Em Edges Você vem para Generalização E aí você clica Em livro E clica em obra E aí ele faz A herança Tudo bem? Vocês tem o suficiente Não tem? Não tem o suficiente? Então podem Fazer agora Eu vou dar para vocês Qual o tempo? 15 minutos? 20 minutos? Slide Ah, o da tarefa? Sim É, é isso que vocês vão fazer agora Essa é a tarefa Essa é a tarefa Estão vendo? Olha Uma classe Vai ser a classe Que implementa tudo Se essa classe Vai estar ligada Com outras Para mim Tanto faz Vocês podem fazer Outras classes Tá? Na minha solução Eu uso outras classes Acessórias Mas a classe Que eu estou chamando A classe Que ela vai implementar Ela tem que ter Todos os métodos nela Mesmo que ela depois Delegue algumas funcionalidades Para outras classes Vocês entenderam? Faz como você achar melhor Assim, tá? Não tem Não tem receita Para isso Específico Espera aí Deixa eu só dar uma pausa Na gravação Aqui Vamos dar continuidade Então agora Bom Por enquanto A gente fez Um IEI Aí Para vocês darem Uma revisada Em coisas Que a gente vai precisar Para Poder trabalhar Com Os componentes Tá certo? A solução Final Pode ser qualquer Uma Quer dizer Tem várias opções Tá gente Não se prendam Muito na minha solução Porque tem várias Formas de fazer Isso não é O mais importante Aqui agora Eu só queria Que vocês Entrassem na questão Para a gente Poder ir discutindo Como é que a gente Vai transformar Essas coisas No componente Mas O tempo faz Como você fez Isso aqui Certo? Aqui eu fiz Um exemplo Eu tenho uma classe Que eu chamei Planeta Banton Tá Aí eu tenho Um método Lista Mercadorias Vocês devem ter percebido Que o Papilus Ele tem um negócio Que eu não sei Se é um bug Ou algo Que eu não sei usar Mas se você Botar cardinalidade Aqui Tá certo? Ele não mostra No retorno Não sei porquê Tá? Mas ele retorna Na verdade Um vetor De strings Que são as mercadorias Que estão disponíveis Naquele planeta E aí eu tenho Na verdade Eu não botei O compra Eu pedi Pra vocês fazerem Uma coisa E fiz outra Tá bom Desculpa É Agora Agora Que caiu a ficha Mas na verdade Eu pedi Pra vocês fazerem A compra Da mercadoria E a venda Pode deixar assim Se vocês fizerem Mas no meu Eu estou pedindo O preço de compra E o preço de venda Da mercadoria Então o preço de compra Eu dou na mercadoria Ele retorna o valor Real E o preço de venda Eu digo a mercadoria E ele retorna o valor real Se fosse o compra E o venda Seria compra A mercadoria E o cor A mercadoria E venda A mercadoria E a mercadoria E eu estou usando Uma string Pra identificar a mercadoria Aí eu decidi Que eu queria guardar Isso num banco Aí eu criei Uma classe Que tem um banco De dados de mercadorias Que eu não detalhei O que tem dentro dela Porque você sabe Que numa média Você pode detalhar O que você quiser Na medida que você quer E diz que Um Cada planeta Banco Eu tenho um banco De dados De mercadoria Mas Uma mercadoria Pode ter vários Vai estar associada Vários Tudo bem? Bom Mas a gente está aqui Para fazer componentes Como é que isso Vira um componente? Certo? Lembrando Eu estou mostrando Bem a parte Partindo bem do basicão Assim Da implementação E note Aqui eu não estou mostrando A teoria de componentes Em geral A gente vai chegar nela Eu estou mostrando Componentes Em 1ml Que é um subconjunto Da teoria geral De componentes Certo? Mas ela é importante Para que a gente Comece na prática E vá pensando na teoria Certo? Então a gente vai começar A ver Como é que a gente Vai transformar isso Agora no componente 1ml Certo? Então a gente Vamos ver primeiro A definição de componente Em 1ml Então eles dizem Que o 1ml Componente É um sistema Um software De tamanho E complexidade Arbitrários Então isso É uma das coisas Que a gente já viu Ele pode ser Desde uma coisa pequena Até um bloco Grande de sistema Ele tem a característica De ser uma unidade Modular E essa parte De modular Você pode ter Mais uma classe Também uma unidade Modular E é verdade Tá certo? Só que a gente Vai aprender Algumas características Que se diferenciam Da classe E a gente vai fazer Essa distinção aqui Ela tem interfaces Bem definidas Isso aqui É a definição Do 1ml Depois eu vou Refinar um pouco Essas definições Então tem interfaces E é substituível Dentro do ambiente Esse substituível Dentro do ambiente Significa que Eu faço um componente Que está ali rodando Eu posso tirar ele Colocar um outro De lugar E o sistema Continua funcionando Eu posso trocar Por um componente Que despecifica A metodiculturalidade Isso aqui Vai ser definido De várias maneiras Diferentes Por vários autores Tá? Que no final A gente vai descobrir Que é o seguinte Um componente Ele tem que ser capaz De ser autossuficiente Autônomo Então Substituível Significa que Se ele tiver Um conjunto De conexões Arbitrariamente Definidas Dentro do sistema Que você não controla Depois você não consegue Tirar e colocar Um outro no lugar E nesse sentido Você vai ver Que é bem diferente Da classe A classe Ela pode se interconectar Com várias coisas Lá dentro Tá certo? E as fronteiras De conexões De interfaces Fica Obscura O componente Isso não pode acontecer Bom Para falar De componente Então Essa especificação De componente Ela tem algumas questões A primeira É que Mudou Do ML1 Para o ML2 Tá certo? E Tem várias diferenças Entre autores É difícil Estabelecer Uma Uma prática Universal Mas Eu estou usando Como base A própria especificação De componentes Da OMG Tá certo? O que eu achei Que seria A referência mais segura A OMG Todo mundo sabe Quem é Quem especifica É o ML E eu estou usando A especificação De base Para a construção Isso aqui Então a primeira coisa Que a gente vai fazer É pensar Como eu crio Uma unidade modular Tá certo? Por enquanto Vocês não vão ver Muita diferença Dessa unidade modular Para o que você viu Na classe Mas a gente vai começar Mais pra frente E vai começar A diferenciar Essa unidade modular É muito simples Ela é uma caixa Onde eu vou colocar Coisas Tá? Então ela tem Essa cara Quando eu falei Que era uma caixa Ela estava Sendo sincero Ela é realmente Uma caixa Entendeu? Então isso É um componente Em um ML É a forma Como você faz Você só não Põe esse desenhinho Aqui que esse desenhinho É coisa do papiro Certo? Mas assim Você põe Um estereótipo Component Vocês sabem O que é estereótipo? Então Um estereótipo Específico Do ML Que você chama Component E ele sai O presente Que você está Construindo um componente E aí você Bota o título Do componente Tem várias notações Para componente A depender De como você Quer explicar E eu vou mostrar Mais pra frente Mas você tem que imaginar Que ponto de partida É esse Esse é um componente Para fazer um componente Você precisa De um diagrama De componente Então agora A gente vai evoluir O que vocês fizeram E vai transformar O que vocês fizeram Num componente Então pra fazer isso Vocês vão voltar No eclipse Tá? Então vocês tem Isso aqui Que é O diagrama De classe Que vocês fizeram Aí aqui Tem um caretinho Aqui Que Vocês estão vendo Esse ícone aqui Que você diz assim Ah eu quero Não Geralmente funciona Às vezes no meu Não funciona Não sei porquê Mas deveria aparecer Novo Aí você bota Component diagram No de vocês apareceu? Não? No seu não apareceu? É Se não aparecer Vocês vêm pra Welcome Aqui Tá vendo? No de vocês tem Welcome Também não Deixa eu ver Aqui não apareceu Nada Se clicar Né? Aqui É No meu também Às vezes dá isso Deixa eu ver Se aqui Se você vier Papiros No diagram Aparece não? Não Também Que doido Não parece Não, né? Olha só Aparece esse Detocinho aqui Hã? Não Às vezes ele faz isso Ele faz Você está falando Um Selecionador Você não pode ter Na interface Você não pode ter Nada Selecionado Aqui Ah, você está falando Nada Se eu clicar aqui E clicar Ah Quanto é o teu nome? É o Thiago 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 é o cara É o cara É o cara Vou deixar Vou deixar registrado Vai para o YouTube Isso aqui Meio milhão De visual Vamos lá Eu já tenho Um componente Da diagram Aqui Cara Eu não sei como O cara descobriu isso E olha Que os papiros Desde que criaram Não cai mais nem Isso Não é certo Bom Ô gente Eu acho que foi ele Que implementou E ele não revela Putz Aquele banho Eu não acertei Bom Vamos lá Então o que acontece Gente Todo mundo conseguiu Entrar no Component diagram Bom Quando você entra No component diagram A paleta da direita Ela muda Tá certo E ela passa a ser Uma paleta de componentes Tudo bem E aí agora A gente vai pegar Um componente aqui E vai tacar Um componente aqui Tá certo E aí Você pode dar O nome que você Quiser Por exemplo O componente Bantor Como eu fiz lá Que é o planeta Mas você pode dar O nome que você quiser Tudo bem Ele tá com Dois compartimentos Tá certo Tem duas notações Possíveis Pro componente Que eu vou mostrar agora Tem uma notação Que a gente chama De black box O que é a notação Black box A notação Black box Você não mostra O que tem dentro Do componente Certo Como é que você faz Como é que você faz Para essa Anotação aqui Virar black box Você clica Nele Clica com o botão direito Find filters Show hide components Aí aqui Você pode pedir Para não mostrar O package elements Certo Se você pedir Para não mostrar Aí ele Ele vai mostrar O black box Que é só O componente Mas não façam isso Não precisa fazer É só para vocês Saberem como é que é Aí já fiz Mas aí você vai lá E põe de novo É para aprender Bom Existe uma notação Chamada Notação white box A notação white box Ela White box Vocês já ouviram essa terminologia Black box White box Não? Sim Já né Então a notação white box Ela mostra O que está dentro Do componente Tá certo E na verdade A especificação Que depois eu vou mostrar Mais detalhes Do ML Tem vários compartimentos Que a gente pode colocar Embaixo Tem até uns 4 compartimentos Mas no papilus Eu só consigo colocar O raio do package elements E mesmo assim Ele não tem um comportamento Tão igual ao da especificação Mas a gente vai até Onde dá Certo? Bom Então o que eu faço aqui? É No white box Eu digo Como internamente Esse componente É implementado Tá certo? Então em princípio A gente só vai colocar A classe Que implementa O comportamento Daquele componente Tá certo? Por enquanto Tá? Depois a gente vai Entrar em mais detalhes De como fazer isso Mais sofisticado Então pra fazer isso A gente vai chamar A classe Que realiza o componente A gente vai aprender Novos truques Em papiros Um dos truques É o seguinte É Vocês já devem saber Eu imagino Que existe uma separação Entre modelo E visualização Eu posso pegar Eu posso pegar O mesmo modelo E vê-lo De várias maneiras Inclusive com vários Níveis de detalhes Todo mundo sabe disso Né? Não? Sabe? Bom E pra isso Inclusive Tanto as ferramentas Quanto as especificações Separam O que é o modelo E o que é a visualização Do modelo No papiros Pra você poder ver O modelo Pra você poder ver O modelo É Você vai ter que abrir Uma caixinha adicional Aqui Tá certo? Por que que eu quero ver O modelo? Porque agora Eu vou querer pegar Uma classe Que eu já fiz E vou querer colocar Dentro do componente Notem Tome cuidado Não faça uma nova classe Porque Uma coisa que vocês vão aprender Aqui comigo E isso vai ser importante Quando eu falar de Model Driven Architecture É que é o seguinte E é por isso que Às vezes as pessoas Pedem pra usar Outras ferramentas E eu prefiro Que vocês usem o papiro É A gente vai muito além De só visualizar Então a gente não tá Criando uma ferramenta Só pra ficar bonitinho Fofinho na tela Não A gente tá criando Uma especificação formal Que depois a máquina Vai conseguir ler E conseguir fazer coisas Com isso Transformações Então Você não Você tem que se preocupar Não só com a visualização Mas com que a representação Por baixo Esteja consistente Tá certo? O que a gente tá vendo aqui É visualização Como é que eu vejo A representação agora? Então aqui vocês veem Window Show View E pede Other Tá? Aí vocês veem E acham papiros E pedem Model Model Explorer E pede Open No meu Ele já colocou Aqui embaixo Eu gosto dele Aqui embaixo Ou O que eu faço Às vezes Que também é legal É que eu coloco Ao lado Do Package Explorer Aqui Aí ele fica o modo Explore Tá vendo? Eu coloco um do lado Do outro Eu também gosto dele ali Depende muito do momento Certo? Todo mundo conseguiu fazer o modo Explore? Sim? Bom Aí Aqui Se você abrir Você vai ver o mesmo modelo Que você já fez Certo? Mas sem as fofurices Visuais É só o modelo É só o Certo? Faca no dente Aqui Não tem negócio Ah, quero ver Não tem negócio de visual Não Isso é só o modelo Então Vocês estão vendo Aqui no meio Eu fiz mais Eu vou mostrar depois Por que eu fiz mais Mas Vocês estão vendo Por exemplo Sei lá A classe Planeta Banco Que foi a que eu fiz Que implementa Você vai ver a classe aqui Aqui do lado Você vai ver As propriedades Vocês estão vendo Uma coisa legal Que aquela relação Que eu criei Entre a minha classe E a classe Do Banco de Dados Viram uma propriedade Aqui no modelo Que é isso mesmo Que acontece Na verdade Na prática Fora a questão visual Que é o que você vê visualmente No modelo Ele é uma propriedade Que liga A sua classe Com o Banco Inclusive se você ler A especificação em MLS Você vai ver Que é isso mesmo Toda vez que você faz Uma relação desse tipo Você está criando Uma propriedade Que liga um cara no outro Tá? E ali estão As minhas operações Está vendo? Inclusive se você pegar Uma operação dessa Você vai ver O detalhamento dela aqui Isso é o modelo O mesmo modelo Pode ser Visualizado De maneiras Diferentes Em vários diagramas Do mesmo Projeto Então você pode Criar diagramas Diferentes E ir Mostrando Facetas Às vezes você quer Pegar a mesma classe Que você fez Num outro diagrama E trazer pra esse aqui Aí você só vai agora Você vai arrastar Do modelo pro diagrama Aí você vai pegar A mesma classe Arrasta e traz de novo Está certo? Bom O que a gente quer fazer? A gente quer pegar A classe que a gente Criou no outro diagrama E quer colocar Neste diagrama De componentes Tá bom? Então você vai pegar Aqui ó A tua classe No caso Planeta Bantor Por exemplo Certo? E vai arrastar Pra cá Eu não consigo Arrastar direto Pra dentro do componente Não sei porquê Talvez o Papyrus Menna aí Descubra Mas assim Primeiro eu arrasto Pra fora Planeta Bantor Você tá vendo? Aí depois Eu pego ela E jogo Pra dentro Do componente Aqui Ah Pera aí Nesse compartilhamento Especificamente No compartimento De Nesse compartimento Aqui Agora Você vê que ele muda De cor Ele fica aqui dentro E se você olhar No diagrama Aqui do lado Agora Você vai ver Que vai ter O componente Bantor E dentro dele Tem a classe Planeta Bantor Tá vendo? Ali Então eu peguei A classe E coloquei Dentro do componente Note que Aqui eu tenho A classe Se eu vier Pra esse diagrama De classes Aqui Pera aí Esse aqui Não é esse Você vai ver A mesma classe São duas visualizações Tá certo? E inclusive Eu vou mostrar Pra vocês Que você depois Pode fazer Visualizações seletivas Mostrar alguns Atributos Você pode fazer Esse tipo de coisa Certo? Bom Então o que Que eu estou Dizendo aqui Eu estou Fazendo uma Notação Whitebox Eu estou Dizendo Que Essa classe Bantor Ela implementa A funcionalidade Deste componente É Componente Bantor Tá certo? Claro que Ainda não está muito claro Como é que ela implementa A gente vai ver Mais detalhes É um progredo A gente vai progredindo Tá certo? Tudo bem? Então vamos avançar aqui Pera aí Deixa eu ver se tem Alguma coisa Pra avançar Tá Agora Mas isso aqui Eu vou dar a introdução Porque a gente vai fazer Uma pausa pro coffee Então A gente vai Eu ainda vou mostrar Só como vocês vão Submeter Tá certo? Então eu vou deixar Pra entrar nessa segunda parte Na volta Tá certo? Pra não quebrar no meio O assunto Então Antes de entrar nessa segunda parte Eu vou ensinar pra vocês agora Como é que vocês vão Exportar esse negócio Pra botar no Moodle Mas vocês não vão botar agora não Vocês só vão botar lá no final da aula Mas eu já ensino Pra vocês já saberem O que vocês tem que fazer Na medida que vocês forem fazendo Tá certo? Bom Então Já foi criado no Moodle Um post lá Pra fazer a submissão Regras Vocês podem submeter Hoje Até o final do dia Hoje Certo? Na verdade eu recomendo Que você faça até o final da aula Tá certo? Mas sei lá Tem gente Tem um negócio Quer arrumar uma coisa Tá com problema Aí eu deixo até o final do dia Certo? Pra submeter Mas tem que ser submetido Tem que ser submetido Individualmente Vocês fizeram em dupla Vocês submetem o mesmo Nas duas pessoas Tá certo? Bom O que que eu quero que vocês submetam? Vocês vão fazer um pacote zip Tá? O que que vai ter nesse pacote zip? Vocês vão exportar a imagem do diagrama Então por exemplo Vamos pegar esse diagrama de classes Que eu criei aqui Esse aqui Você clica com o botão direito aqui E pede file Aqui Aí aqui tem save image as O que ele dá como padrão E o que seria o melhor de todos Seria PNG Mas não funciona bem Você não tá me informando Ele tem um bug Que ele corta o nome das propriedades Enfim Aí Você grava em GIF Minha sugestão é você gravar em GIF Pode ser bitmap também É porque o GIF fica mais compacto Tá certo? Eu acho que todos os outros funcionam bem Menos o PNG Que é o que ele dá como default Certo? Então Bota GIF Tá? Se você quiser Usar É Vetorial Pra ficar bonitão Em algum lugar E o seu software Suportar Eu sugiro SVG SVG é bom Tá? Mas eu acho que Não sei se a última versão do Office Aceita SVG Não lembro O OpenOffice Que é o que eu uso Aceita Ele é vetorial Então ele fica melhor GIF Ok Aí Pronto Aí você escolhe a pastinha E grava Tá? Então eu vou querer que vocês gravem Um GIF De cada diagrama que vocês fizerem Tá certo? Vocês vão fazer os diagramas E vão fazer o GIF Tá? Além disso Então vocês salvem alguma pasta Que vocês queiram E juntam eles Um pra cada diagrama Então vai ter Por exemplo Dessa atividade que a gente fez agora Vai ter um GIF Das classes Vai ter um GIF Do diagrama de componentes Que vocês vão fazer aí também Tá certo? Bom O que mais? Terminou o projeto Esse projeto Fica gravado Numa pasta Vocês estão Localizam aí a pasta Onde ele tá? Todo mundo sabe Onde é que tá a pasta Do seu projeto Eu vou querer que você pegue Não do projeto todo Mas só Porque tem a pasta Não do workspace inteiro Mas só do projeto Deixa eu mostrar aqui Pra ficar padrão Porque senão depois Dá trabalho de Então por exemplo Esse aqui é um projeto meu Que eu tô criando Então você vai pegar Só o projeto Dentro do workspace Zipa ele Tá certo? Então o que que eu quero zipado? Eu quero zipado O projeto E todas as imagens GIF Que vocês salvaram Mais um arquivo TXT Com o nome da dupla Tá certo? Mesmo que vocês vão Botar as duas As duas pessoas juntas Põe o arquivo TXT Com o nome dos dois Dos dois Tudo bem? Só o nome Não, põe nome RA Pra facilitar a minha vida Nome Ah, você é RG Nome RG Tá bom Tá certo? Bom Agora Deixa eu só Tchau 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 Tchau